Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu estou por uma brava. Não brilhe um sujeito! Só você espera! Será que tem uma tentada para esse lutão? Nós sabemos que você tem um hóstico ali, e nós queremos cumprir o ransom! Agora, abri-se! Ele está na minha frente. Ah, peraí. Ainda não! Obrigado por levar esses botes de copa, quem você é! Você está aqui para o exchange? Venha falar comigo! Ah, tem um botãozinho aqui. Então, aqui é o negócio! Estou pegando um soldado de Atlas! Mas eu vou o exchange com você para liberar! Minha garota, Blonshine! A cop-bot é boa! E eles nos colocam em algum estúdio estúpido! Ok, tem que pegar o papel queijê dos policiais. E não me machucam! Você me machucam e eu vou matar o soldado e eu, e um monte de outras pessoas! Porque eu estou em amarelo! E é louco! Não, Tani. Eu sou Naoko. Tumor-Head é prisioneira. Mas eu não sou um soldado de Atlas como ela pensa. Se ela descobrir quem eu realmente sou, eu sou um gol. Obrigado por tentar me salvar, mas parece que vamos ter que fazer o que ela diz e brincar por enquanto. Ajuda-me sair daqui e eu vou te dizer tudo. Tudo! Tudo! É tudo! E aí é o cop-bot HQ. É que é um negócio? Agora, encontre uma maneira de entrar e semear esses cop-bots! Aí, libera a minha bebida de sangue! Hahahaha! Jesus, o Filho do Senhor! Eu vou te matar! É maravilhoso! Muita de uma hora! É meu objetivo! Não pode parar! A Calypso! Como que eu ia eliminar esses carinhas aqui? Porque a gente tava... Eu ia me atrapalhar. Estava me atrapalhando aqui... Estava me atrapalhando aqui... Eu acho que haverá alguns mortos aqui em alguns segundos. Estava me atrapalhando aqui... ... Se qualquer coisa acontece com a bloodshed, eu vou matar a sua família. E esse homem que eu conheço, com o Gopher. E o Gopher! Mas eu estou em casa! Ah, o que está acontecendo aqui? Ah, ele esquivou o meu copo. Que desgraça. É uma xerife. Ah, o que aconteceu aqui? Ah, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ah, está chegando no meu relatório. Vamos lá! Vamos lá. Ficou uma xerife. O que você está fazendo? Ah... Ah! 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 Ai, estou levando choque. Cadê? Cadê o... Ah, está aqui. Ela está se escondendo, né? O... O que é isso? She is! Baby! Você tem algumas armas para me salvar? Estou aqui! Você está onde, cara? Espera aí que eu estou pegando umas coisas aqui para vender. Olha, por favor, né? Não me chamar... Me de Valt Thief, não, hein? É Valt Hunter! Você está levando por um Valt Thief? Bloodshine não é um Valt Hunter lover! Eu vou oferecer um esplê de Tyreen! Não! Não! Vem, me segue! Cadê a saída? Ah, estou para cá! Vem, me segue! Cadê a saída? Ah, estou para cá! Ah, não! Ela explodiu, cara! Ah, não! Ah, não! E ela não espera para colocar as armas em você! Ah, eu tenho certeza! Ah, eu tenho certeza! Ah, eu tenho certeza! Ah, eu tenho certeza! Não, não foi minha culpa. Ela se explodiu sozinha. Vê, sua cabeça é maluco. Por causa do tumor, eu acho. Talvez nós possamos mentirá-la. Vejo você em casa. Ok, não se sente mal por Bledshine. Esses dois estão em amor com matando civis inocentes. Eles são monstros. Plus, o PDA é gross. Quer dizer, sério, cresce. Ninguém quer ver isso. Ai, cara, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O que é? Não, não é? Não é? O que é isso? Quero ver um negócio aqui, antes de... Hum, é melhor... Vou pro Santoro e depois eu volto aqui, na cidade. Tem que vender umas coisas lá. Recomprar o negócio pro... Olha as armas que eu tenho. Vê quanto eu tenho ali pra... Comprar. Opa, tem arma aqui, aqui. Ok. Ótimo achado. Agora vamos vender essas coisas tudo. Vende, vende, vende... Ah, vende, vende... Vende aqui... Vende aqui... É que eu vim comprar o quê? Vamos ver... Daqui a 3 mil... Agora que você pode comprar mais, você pode comprar mais para comprar. É engraçado como isso funciona. É verdade, né? Olhando para ela não muda o preço, amigo. Calma, mano. Eu estava comprando lá, rapaz. Eu achei... Feito com isso por agora. Deixa eu ver o negócio aqui... Ok. Cadê meu? Ok. 27... 23... 23... 23... Opa! 15... 17... Aham... Qual é melhor? Esse ou aquele? 24... 27... Aham... 23... Aham... 24... 24... Ok. Qual que é a da barba que eu dou? Ah, só essa aqui. Ah, esse já conhecido eu posso dropar e largar aqui. Agora vamos voltar lá para o negócio de Otávio, né mano? Prometheus, a cidade de Lectra. Aqui eu venho comprando as coisas ali e tal, vou voltar a pegar, espero pegar o nível 15 já. Só assim, né? Tchau. 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 Espera, eu nem vi que eu estava... Espera... Onde eu... O local mesmo? Que eu me esqueci... Hum... Ah, está para lá... Você fez essa pequena coisa! Eu saí daqui... Eu tenho que ir para... Apilador... Vou deixar uma marca... Pronto... Ah, legal, tem um negócio ali na minha frente... Ah... Não vai sair! Não vai morrer! Ah, eu acho que vai vir mais pressorinhas aqui... Eu acho que resetou... Ah... Vamos ver se eu consigo chegar ali... E vai aparecer um monte de carinha aqui... E vai aparecer um monte de carinha aqui... Vai... Ah... 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 Calma, calma, calma... Eu estou pronta para uma busca... Eu tenho que me livrar desses... Eu tenho mais para você! Eu trouxe isso... Ações são nós! Pronto. Vou colocar uma escritinha. Surpresa! Eu quero que você seja meu irmão para a vida! E sua mãe está aqui comigo para celebrar! Surpresa! Feliz de amor! Ela está morta! Ela está morta! Ela se mortou, que nem você. Bem, isso funcionou. Pelo menos você entrou. Vamos falar depois do sangue. Volta em sua ajuda! Ei! Eu amo essa arma! Eu amo essa arma! Eu amo essa arma! Eu amo essa arma! É, faz sentido ser aparente da vida. O mundo, as pessoas! Estão derrotando! Não! 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 Enfim! Não! Mas eu vou me explicar! Eu vou me explicar! Eu sou o líder de Mecca, o que você sabe? Caramba, nem sei como você ganhou. Venha comigo, cozinhe! Sempre usam isso. É, essa arminha é dócil. Agora vocês jogam uma piscinha de velocidade. Essas são fãs! Vamos fazer um pouco mais! É, meninas! Caramba! Padrinho, caí fora! Oh, I mean, why do you stay up here, if you think? Invisível! Oh! Invisível! I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ah, legal. Vai ressuscitar tudo de novo aí. Porque eu não consigo... Pra onde, filho? Nossa, caramba, cadê? Pra onde isso? Certo, o lado de fora do negócio aqui. Eu sabia que eu... Ah, é. Não dá certo ali. Esse negócio voltou tudo de novo ali. Não vi do nada. Tá cheio de monstros. Tem um maluquinho lá dentro. Ah, eu estou congelando. Ah, pelo menos não voltou todos. Onde está o... está aqui? Tem um maluquinho. Tem um maluquinho. Tem um maluquinho. Tem um maluquinho. Ah! E meu irmão, e minha irmã, e minha irmã, e minha equipe ameaçada! Você levou tudo de nós! Nós vamos começar a saga! Agora que esse tumor de Maniac está morto, me sai daqui! Ah, vamos morrer! Uh, voltei! Ah, eu joguei futebol com aquela bomba, cara. Aquela bolinha. Oh, tem mais alguém aqui? Foi o meu dia! Eeeey! Salvamos o dia! Ok, vamos ver. Agora que você me saiu, é hora de te dizer que meu nome é Naoko Katagawa. Sim, meu irmão do diabo teve todos os meus irmãos mortos por Tyreen Calypso. Eu sou o único que deixou. Só para você saber, eu não sou como meu irmão. Ele é um psíquico e ele definitivamente me quer morto. Obrigado. Assim que eu percebi o que meu irmão estava fazendo, eu tento desesperar em Promethia. Eu encontrei um soldado morto Atlas e roubei o seu equipamento. Então, eu fui capturado pelo COV. Eu tenho que desesperar por um tempo. A maioria das pessoas aqui me mataram apenas por meu último nome. Mas se você viu meu irmão, coloque um pedaço na cabeça do diabo para mim. Oh, e o tumor de Maniac está roubando um heirloom de família. Eu não quero mais, então é tudo para você, Vault Hunter. Sem desculpas, mas espero que eu nunca te vejo mais. Sério. Ok. Opa. O negócio lá ia... Ainda não evoluí ainda, cara. Falta só um pontinho ali, só para eu... Ó. Vamos sair daqui. Onde que era a saída mesmo? É, para cá eu acho. Uma escada. Tá bom, né? Eu peguei uma Sniper. Uma Snipera. Vamos lá pegar outras missões aí. Vamos lá pegar outras missões aí. Vamos lá pegar outras missões aí. Ah. Roda o foto. Ok. Ah. 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 Acho que aqui está bom. Ah. Rapaz. Ah. Ok. Era isso que eu queria fazer. só não. Ah. É uma missão, né? Ah. Ah. O que é isso? 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 Eu vou fazer isso! Eu sou um bagulho feito de blocos! Eu vou viver para sempre! Deixe-me ver o que eu posso... Stop! É o Calypso! O inimigo em frente! Um novo sacrifício para pegar a Freelock. Espero que você goste de me divertir! Eu vou me apanhar em frente! Beleza! Ah! Deixe-me ver aqui! Beleza! Equipado! E equipar esse daqui também! Ah! O que que tinha? Hum... Ah! Vamos colocar um do Quain aqui! Um dos pontos lá para desbloquear. E dois pontos lá para desbloquear esse daqui. Dois pontos lá ta puta! Bom... O cara!